Salve, salve moçada, beleza? Tudo bem com vocês? Uma coisa aqui na área, mano, chegando para trazer mais um vídeo de localizações diárias do Aventa dos Traficantes Ganvan e Baú do Naufragia, galerinha. Vamos já aqui na primeira localização de hoje, sabadão Hoje, sabadão, que eu estou gravando esse vídeo aqui, demorei um pouco para postar Sabadão, dia 30 de setembro, ontem não teve vídeo, galera, porque eu precisei me ausentar e não deu para gravar o vídeo Mas hoje eu estou trazendo aqui já Estamos indo aqui para a primeira localização do Traficantes, que está aqui na praça Só você chegar aqui próximo à praça, aqui é a praça do GTA, já apareceu ali no meu mapa Só você vir agora aqui, ele vai estar aqui nessa praça aqui, mano, essa aqui é a primeira... Não, não é a primeira vez que ele aparece aqui, não Está vendo que você vai entrar por aqui, ele vai estar aqui atrás, tá? Opa, passei, está ali atrás dele Está aqui atrás dele, próximo a essa corrida aqui Se você pegar o teleporte para essa corrida, você vai estar em cima dele aqui Que é esse mano aqui, cara, o bicho está trincado, olha aí E aí, bro, beleza? Então esse aqui é o primeiro traficante, galerinha, ele está localizado bem aqui, como eu falei, próximo à praça Tá, beleza? Aqui você vai estar encontrando o primeiro traficante O segundo traficante, galera, ele vai estar aqui nessa região aqui, próximo a essa outra praça aqui Já vai estar indo para lá Como está perto, não é necessário pegar teleporte, né? Para você ir para lá E galerinha, eu estou postando agora meio-dia, uma hora da tarde Vou estar postando um vídeo aí um pouco diferente aqui no canal E já conto com a sua visualização lá, o seu like, beleza? É um vídeo diferenciado aí que eu gravei com meus filhos Provando aí refrigerantes, né? Tipo assim, para ver, você adivinha qual foi o refrigerante Mano, o vídeo está muito da hora Eu postei no meu canal secundário e hoje vou trazer aqui no principal Tá, então se você puder passar aí Por volta das uma hora da tarde aí Ativa a notificação do canal Para você estar vendo Beleza, chegamos aqui, ele está aqui nessa praça, como eu disse Eita Só você vir aqui Você vai entrar aqui, aqui vai estar o segundo traficante, beleza? Então você vem aqui na praça Chegou aqui, está aqui ele Só você vir aqui e vender seus produtos É esse carinha aqui Esse carinha que está aqui Só você colar aqui nele E aqui você vai estar vendendo seus produtos, beleza? Então deixa o like E galerinha, o terceiro traficante Deixa eu mostrar aqui para vocês onde vai estar aqui o terceiro Aqui está o segundo, beleza? O terceiro, mano, ele já está um pouquinho longe, tá? Ele vai estar aqui nesse posto aqui, ó Mais ou menos aqui nesse posto Aqui, gente, a gente vai precisar pegar um teleporte, tá? Porque está um pouquinho longe E o teleporte Tem esse aqui Mas eu estou com medo de sair embaixo da ponte Mas eu vou tentar pegar ele Vamos lá iniciar o serviço Clica com o botão direito E fica clicando com o botão de mira Eu acho que a maioria das pessoas que assistem esse vídeo Já sabe dessa dica aqui, né? De pegar teleporte Você inicia um serviço E fica clicando com o botão de mira Para você cancelar ele E aí quando você cancela Você sai bem no local Onde está E como eu disse, ó Sai embaixo da ponte Isso era meu medo De sair embaixo da ponte Mas beleza Está perto Mais fácil do que eu estivesse vindo andando, né? Se eu estivesse vindo pilotando até aqui Ia demorar bem mais E como ele está naquele posto ali, ó Também Já apareceu ele ali O terceiro traficante Agora é só chegar ali Só vir por aqui, ó E só tem que dar uma empinadinha aqui Para ele poder subir aqui a moto Enche a moto Ficou toda cagada Toda suja Opa, cuidado Para não estourar o posto Quando você vier aqui Ó, o traficante está aqui atrás, ó Ali perto do orelhão Às vezes quando você chega aqui nesse local O orelhão começa a tocar aí Para serviços, né? Esse aqui é o traficante aí É o terceiro Beleza? Então, galera Como eu estava falando para vocês Mano, hoje Por volta de uma hora da tarde Eu vou estar liberando aqui Um vídeo aqui Um vídeo um pouco diferenciado Uma espécie de vlog Tá? Então contei com a visualização de vocês aí Para vocês estarem passando aqui Tá? E dando aquela força para a gente Beleza? É... O... A Ganvan, galera, de hoje Ela vai estar já aqui Próximo da segunda localização Beleza? Vamos lá na segunda localização A segunda localização estava aqui nessa praça A Ganvan vai estar mais ou menos por aqui assim Tá? Que é como eu tinha feito ali Tá? Vamos pegar aqui o teleporte Cadê? A praça estava aqui, né? Onde estava o segundo Vamos pegar esse teleporte aqui Que vai voltar para lá Tá? Hoje a Ganvan está perto ali do segundo traficante Aqui eu quis fazer logo Os três traficantes Para ficar mais fácil para vocês Opa, esqueci de clicar no botão de mira Então, o que eu fiz? Eu preferi pegar logo os três traficantes Para voltar E vir depois aqui na Ganvan E por último o voo do naufragem Beleza? Ó, você chegando aqui Deixa eu pegar aqui a minha motoca aqui Deixa eu só verificar se ela vai aparecer já aqui no mapa Às vezes, ó Já apareceu ali no mapa Tá aqui na minha frente Tá? Então quando você chegar no segundo traficante Ele provavelmente Se você abrir o seu mapa Você já vai ver a Ganvan Tá? Ela vai estar aqui embaixo Aqui, ó Só a gente chegar aqui, ó Já apareceu ela ali no mapa Essa Ganvan daqui de hoje, galera Deixa eu ver se dá de passar por aqui É, ela tá aqui nesse estacionamento, tá? Não tava lembrando não certo onde que era Esse aqui É nesse estacionamento aqui, ó É aqui embaixo desse estacionamento, ó Você entra aqui embaixo E aqui vai estar ela E as armas que estão disponíveis pra hoje, galera Deixa eu entrar aqui Vou mostrar pra vocês, tá? A faca O caminizador Que é aquela arma em Edithum, né? A metranca Pistola pesada Revolver pesado Pistola vintage Essa pistola é muito bacana Taco de beisebol Machado de guerra Aí, ó Machadão E a SMG Tática Beleza? Você vai estar pegando aí Essas são as armas aqui da Ganvan E agora, galera Vamos lá Mostrar o baú do naufrágio, mano Já o baú do naufrágio de hoje, galera Tá um pouquinho mais longe, tá? Ele tá lá em paleto O que é um pouco longe, né? Perto daqui de onde você vai sair daqui Tá? Então ele vai estar lá no finalzinho de paleto Vou estar abrindo aqui o mapa Mostrando aqui pra vocês, ó Aqui, ó Ele vai estar aqui, ó Nesse finalzinho aqui, ó Então tenta pegar essa corrida aqui Que é a corrida cobrática 29 Pra você fazer o teleporte, tá? Só iniciar serviço Tá ok Fica clicando com o botão de mira Pra ele poder teleportar pra lá Às vezes, esse serviço aqui, mano Às vezes ele dá BO Às vezes ele dá problema Você não consegue pular direto pra lá Se o senhor estiver fazendo isso Você pega um teleporte um pouco mais próximo Às estradas ali, tá? Não pega bem esse aqui do canto Mas, ó Aqui até que consegui chegar aqui nele Beleza Chegando aqui, galera Agora é só a gente procurar aqui O baú do naufrágio Tá, você vai andando aqui Nas bordas aqui, ó Da ilha Você vai escutar O barulhozinho do Do baú Quando você estiver chegando próximo a ele Deixa eu só confirmar Confirmar Se é desse lado Ou se é desse, mano Eu nunca lembro de que lado Que tá desse baú aqui Deixa eu verificar aqui Mas como eu disse Eu vou até fazer aqui manualmente Andando aqui em tudo aqui Pra vocês verem Que não é tão difícil, cara Deixa eu só ver se tá pra cá Eu não tô lembrado Deixa eu abrir aqui o mapa de novo Pra ver se ficar aqui certinho Onde é que ele tá Porque às vezes, mano Eu fico travado aqui E às vezes eu não lembro, tá? Porque é muita localização, né? É aqui, ó Nesse buraquinho aqui Aqui ele vai estar, tá? Então o buraquinho tá ali pra trás Tá atrás aqui Então vamos dar Tem que dar uma volta aqui Deixa eu ver se vai passar aqui por cima Deixa eu subir por aqui, ó É ali do outro lado E aqui é ruim Porque pra você subir aqui Ai, 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 ai Ai, ai, caiu Bora lá O bol do naufrágio Como todo mundo sabe, né? 25 mil dólares 2 mil de RP Pra você subir level Isso aqui ajuda muito Você subir level Porque ganhar 2 mil de RP Assim facinho, mano É muito bom, hein? Nossa senhora Não sobe Uma coisa que eu acho ruim, mano No GTA É que tem umas coisas Que você vê que é possível Ele fazer E ele não faz Não sei porquê, mano No GTA É louco Tem horas assim E aí por isso que eu tô ansioso Por 6, hein? Quando chegar o 6 Vai ser top Aqui, ó Tá aqui ele, ó Prontinho Chegamos aqui, ó Esse aqui É o bol do naufrágio Você coleta Pegando o 7 Você libera O traje da fronteira Que é o traje do pirata Tá? E olha lá Ganhei 25 mil Isso aqui ajuda demais, mano 25 contas Assim na manha Nem tanto dinheiro, né? Mas É a questão do Do RP Que você ganha Beleza? Então É isso, moçada Valeu Obrigadão Se você assistiu até aqui Deixa seu like Lembrando, hein? Temos encontro marcado Às 13 horas Aqui no canal Com vídeo novo Beleza? Então é isso Ficando por aqui Fiquem todos com Deus E eu fui 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 E eu fui